Aonde estão aqueles que vão defender a sua cruz com unhas e dentes? A partir de hoje, de mãos levantadas, abraça a sua boca e teu grito de glória a Deus! O teu vizinho não pode entender essa mensagem, mas você entende. Aleluia! O teu amigo de trabalho não pode entender essa mensagem, mas você entende. O mundo não compreende porque quando escutamos essa mensagem, sentimos o poder da redenção. Não é o madeiro que representa a vida.